Numa das salas da Delegacia do Silêncio, localizada na região centro-norte de Teresina, várias caixas de sons estão desmontadas. Elas foram apreendidas pelos policiais após fiscalização. No pátio da Delegacia, também foram apreendidos dois veículos equipados com sons automotivos. Neste carro, havia até mesmo garrafas com bebida alcoólica. Outro veículo tem no bagageiro um paredão de som, que custa cerca de R$ 20 mil. Carrocinhas de som também foram trazidas pelos agentes da Polícia Civil. Esta foi coberta com uma lona pelo proprietário. Esta carrocinha aqui, por exemplo, foi apreendida na Avenida Miguel Rosa, na zona sul de Teresina. Foi colocado, inclusive, um gerador com potência máxima, que custa cerca de R$ 7.500. O proprietário se preocupou tanto para que nada dê errado durante as apresentações e colocou mais 10 baterias de caminhões. Cada bateria desta custa cerca de R$ 400. Uma carrocinha que é considerada das mais modernas. O total dela, em relação a preço, chega a R$ 40 mil. Todo o material foi apreendido em postos de combustíveis, praças e residências. A Delegacia Sonora não atua só naqueles paredões, o som automotivo. Nós temos problemas de pessoas que ligam pra delegacia reclamando do som do vizinho, reclamando do canto do galo, reclamando do armador que tá fazendo barulho. Então, é a delegacia que atende toda essa situação, tá certo? Então, a nossa avaliação, ela é positiva. De acordo com o plano acústico, a média permitida varia entre 45 e 55 decibéis. E é registrada por meio de um decibelímetro. Muitas pessoas reclamam da postura de quem desrespeita a lei. Para mim, é uma loucura uma pessoa fazer isso. Principalmente num carro. Incomoda, de qualquer forma incomoda. Eu penso que é uma falta de educação, né? Porque tem que ter horário pra fazer zoada. Acho que 10 horas, todo mundo quer se aquietar. A gente já trabalha o dia todinho, aí você se sente incomodado. Segundo a Delegacia do Silêncio, Quando os equipamentos são apreendidos, é feito um TCO, Termo Circunstancial de Ocorrência. E o processo é encaminhado à Justiça. A multa pode chegar a 5 mil reais. O local onde foi reclamado, verificou-se, vê a medição com decibelímetro, tá acima da margem permitida, esse equipamento é recolhido, vem pra delegacia, você faz um TCO e caminha ao Poder Judiciário. A partir daí, corre por conta do Judiciário e do Ministério Público.